E aí, torcida Tricolor? É, tem boa notícia, jogador importante está voltando para brigar por vaga no Flusão e você vai entender por que eu estou falando brigar por vaga, tá bom, galera? Porque o negócio tá pegando ali naquele ataque, né? E também vamos falar sobre uma mudança no time do Fluminense. Marcão falou sobre uma possível mudança, tendo em vista que o Flu terminou jogando com mais um homem no meio de campo, né? Fazendo ali um 4-4-2, talvez, né? Tendo mais um homem no meio de campo, reforçando esse meio, algo que a torcida do Fluminense vem pedindo e pedindo muito, né, galera? A gente sempre tá falando, Marcão, esse 4-3-3 já deu o que tinha que dar, que os pontas se lasquem, vamos trabalhar melhor esse meio de campo. Bom, nós vamos saber o que Marcão falou depois do Fluminense. Tu vai saber aqui, né? Aonde? O Hora do Fluminense, meu parceiro. Então vem comigo que eu tô contigo, não esqueça, obviamente, de deixar o like logo abaixo desse vídeo, o like que faz o seu amigo sorrir, beleza? Esse like faz o seu amigo sorrir, tá? Então clica nesse like, é de graça, você, olha, não vai custar nada, né? Vai só me ajudar, beleza, pessoal? Também eu quero te pedir para ativar o sininho tricolor. Muito importante esse sininho tricolor para você receber os nossos próximos vídeos que você sabe que são bastante, né? É vídeo pra caramba aqui na Hora do Fluminense. E também, galera, se inscrevam. Vamos bater logo 32 mil inscritos, eu tô muito empolgado. Vem comigo que eu tô contigo e sem enrolação. Bora falar do Marcão. Já vou te falar quem está votando no time do Fluminense, é claro, pra tu ficar aqui comigo, pô. Eu gosto da tua companhia. Primeiro, vamos falar aqui sobre Marcão, né? Galera, olha só. Marcão foi perguntado, se eu não me engano, quem fez essa pergunta pra ele foi o Pedro Rangel, do Sentimento Tricolor. E Sentimento Tricolor não, só dações tricolores. Eu acabo confundindo os dois, né? Acontece o seguinte, foi perguntado porque ele, como eu disse no começo do vídeo, colocou o Martinelli ali no lugar do Caio Paulista e parece que deu resultado, né? O time do Fluminense conseguiu se impor mais no jogo, conseguiu até fazer mais contra-ataques com mais um volante no meio, né? Totalizando ali André, Iago, Martinelli e tio John Ayres, né? Então era realmente um meio de campo bem interessante, robusto, com mais homens no meio de campo pra você ganhar. Ele vai falar o seguinte, abre aspas, pro nosso querido Marcão. Acho que vai de acordo com o jogo, né? Ele quis dizer essa substituição. Tudo que a gente planejou hoje, acho que foi bem feito. Em algum momento que pediu que fortalecesse o meio, né? E o Flamengo passou a forçar e a gente fortaleceu. Então quer dizer o seguinte, que quando precisou fortalecer o meio, ele viu isso e fortaleceu. Algo que a gente tem que dar aqui, né? Os créditos ao Marcão, porque ele foi inteligente. Se a gente critica muito o Marcão com as mexidas, né? Pô, o Marcão mexeu mal. Pô, o Marcão fez isso mal. Pô, o Marcão mandou mal nisso. Quando ele acerta, é interessante que a gente também, né? Fale, avise. Realmente o Marcão acertou nas substituições no próximo jogo. Então ele vai dizer o seguinte, a gente entendeu que precisava ficar com a bola. Nem que seja engessada essa questão. Se a gente precisa fazer um losango ou quadrado, faremos. Mas esse jogo foi especial. Em algum momento, pensamos em fazer uma força por dentro, disse ele. Então parece que pelo que o Marcão falou aqui, tá gente? Foi algo atípico, né? Não sei se o treinador está trabalhando nisso. Acho que seria interessante o Marcão ficar ligado nisso aí. Porque mais um homem no meio de campo é muito melhor pro Fluminense. E provou isso num Fla-Flu, num jogo muito difícil, a qual o Fluminense botou para quebrar, né, meu amigo? Pintou e bordou em cima do Flamengo. E é isso aí, né? O pai botando o filho de castigo e a gente vai vendo acontecer. Agora, acho que o 4-3-3 está um pouco desgastado, tá, pessoal? A própria torcida já está de saco cheio. Porque a insistência em Caio Paulista, que não vem rendendo, né? É claro, a gente sabe que ele pode render. É isso aí, agora ele jogou do Fluminense, a gente tem que torcer para que dê tudo certo. A gente tem que torcer para que ele volte a render bastante, né? Mas agora, nesse exato momento, o Caio Paulista é mais um dentro de campo. Ele não vem fazendo nada, galera. Beleza? Então, a gente tem que prestar atenção nisso aí. É mais interessante, sim, entrar com mais um homem no meio de campo. Tu já deixou esse like, né? E, claro, não esqueça de colocar aí qual o melhor jeito que você acha para o Fluminense atuar, beleza? Conto com a sua ajuda aí. Esse microfone hoje, ele não quer ficar de jeito nenhum. Vai, meu filho, fica aqui. Então, gente, já deixou o like, já se inscreveu. Bora para o próximo assunto. Para a gente terminar esse vídeo, esse vídeo vai ser Rapidex, beleza? É igual vacina. Quando vê, já sentiu, já foi. O seu braço vai ficar um pouco dolorido, né? Porque a mulher parecia que tinha ódio de você quando aplicou, né? Igual o meu caso. Mas, vamos lá. Quem está retornando? É ele, né? O Capitão Dom Fredon, galera. Abre aspas para o nosso querido Fred. É, claro, nós vamos entrar na discussão aqui se o Fred volta a ser titular nesse time do Fluminense. Vai voltar o seguinte, né? Abre aspas para o Dom Fredon. Frederico Chaves Guedes. Estou me sentindo bem, disse ele. Graças a Deus. O pé já está quase 100%. Ele que teve um probleminha ali no dedinho, ali no osso e tal. Parece que está melhorando, né? O fluxo já está quase 100%. Agora só falta a parte física e técnica mesmo. Que estou sentindo um pouco com a falta de ritmo. Disse aqui o Fred. Fiquei um pouco tempo parado. Então, acho que daqui a pouco estarei 100% de novo. Estou feliz de voltar a treinar junto aos companheiros. Quero agradecer... Adeus. Mentira. Não foi isso não. Quero agradecer aqui ao pessoal da fisioterapia, da preparação física, que fizeram um trabalho forte e muito bom. Fred, que já voltou a treinar. E vamos ver quando ele vai voltar a ficar à disposição. Como o mesmo diz, ele precisa pegar ali um pouquinho de ritmo, né? Um pouquinho de físico dele ali, porque ele ficou um tempinho parado. A grande discussão na internet no dia de hoje, depois de um fla-flume, é óbvio que vai ser essa discussão, né? Fred voltando a estar 100% à disposição. Tiagão, será que o Fred vai voltar como titular, meu amigo? Vou te falar com todo o coração. Vocês sabem que eu sou apaixonado no Fred. Fred, pra mim, é um dos grandes ídolos, pra mim, o maior ídolo do Fluminense, né? Porque eu sou novo, não vi os outros, mas pra mim ele é o maior da 1, né? Não tem como. Depois do que o John Kennedy vem apresentando, e ó, eu vou te falar, não falo nem tanto pelos gols, apesar que os gols, né, fizeram o John Kennedy, bum, é, lá pra cima. E ainda a moral que ele está com o torcedor. Tricolor, mas eu quero dizer o seguinte. O John Kennedy, ele traz algo que pra mim faltava no ataque do Fluminense. A mobilidade, pessoal. Eu achava o ataque do Fluminense meio engessado. Com o Fred, meu paradão. E no futebol atual, pouco se vê esse novezão paradão. É difícil. O que você mais vai ver são noves, né, com características de mobilidade. Aqueles caras que voltam pra buscar a partida, né, voltam pra fazer as tabelinhas. É mais rápido, é incisivo, tem uma explosão. E o John Kennedy, ele é tudo isso, além de ser matador, né? Uma das coisas que é difícil você ver no futebol. Então, pra mim, não tem dúvida. Não acredito que tenha dúvida na cabeça do Marcão. Se isso acontecer, vai ser algo bem triste. Mas John Kennedy, ele não pode ser reserva desse time do Fluminense. Tá bom, pessoal? Isso não pode acontecer porque John Kennedy, meu amigo, já botou ali uma distância, né? E eu vou acrescentar não só ao Fred, mas ao próprio Marcelo Bobadilha, Abel Hernandes, apesar do golaço, que foi um golaço do Abel Hernandes. Mas não tem como. John Kennedy tem que ser o titular deste time do Fluminense, porque a movimentação dele nos ajuda muito, né? E nós precisamos disso. Ainda mais que parece que realmente o Marcão quer que o time do Fluminense seja esse time reativo, né, pessoal? Então, com o John Kennedy faz mais sentido porque tem mais correria, mais velocidade. Além de, como eu já disse, o moleque ser matador demais. John Kennedy, um abraço pra você, meu querido. Então, gente, é isso aí. Eu gosto muito do Fred. Acho que o Fred é muito importante. Muito importante. Ele é muito importante, tá? Até ali, fora das quatro linhas, você vê que ele é o capitão, ele direciona, ele fala. E é verdade, a galera respeita. Isso nós temos que ter ideia. Agora, pensar dentro do campo, John Kennedy tem que ser titular. Depois tu pode botar um Fred no meio do segundo tempo? Claro que pode. É legal o Fred inteiro, com os caras um pouco mais cansados. Faz mais sentido do que pra mim o Fred começando o jogo e ter que colocar o John Kennedy no segundo tempo. Sendo que, no momento atual do John Kennedy, é brilhante. Beleza, pessoal? Mas essa, obviamente, é a minha opinião, né? Quero saber a sua. Coloque nos comentários. E aí, Fred ou John Kennedy? Coloque aí. Quero saber. Fred está retornando. Fico feliz. Mas eu acho que ele volta pro banco de reservas. Beleza? Valeu. Fiquem todos bem. Tchau. Não esqueça. Sigam a gente nas redes sociais. Todos os links estão na descrição desse vídeo.